E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Ablauco do Canal, trazendo aqui mais um vídeo de Aestátua da Defensa E hoje o vídeo vai ser interessantíssimo, vai ser muito top, porque hoje eu vou estar falando muito sobre essa atualização Sobre essa mega, big, update incrível, que eu adorei demais Por que, Marco Durmão, você adorou? Porque agora tem como você deixar o jogo automático Teve o dano de task também que resetou, né? Agora você pode ganhar muitas gemas aqui Falar em auto-battle é bom, gente, mas não é o suficiente para o que você queira Por quê? Porque simplesmente, se você colocar agora de início auto-batalha Ele vai colocar aqui, pode colocar o Espírito do Ego Pode colocar aí o Tanjiro, o Tanjiro, né? Em qualquer local, assim, pode colocar até no final Então é meio bugado, mas se você não tiver tempo E você quiser simplesmente coisar seu tini task, né? Seu, aí, seu star pass, né? O passe de batalha aí E também o Tini task, gente É um programa que deixa você, e deixava automaticamente Ela é tipo um macro Mas, a importância que eu dou para essa auto-atualização Por quê? Porque teve dois nossos personagens do banner Z Num banner especial, veio alguns personagens que se diga de passagem É, que era de volta, voltou alguns personagens aí Para vocês tenta pegar Eu já estou com 1.800 Stardust A Stardust Eu tenho 1.800, então não preciso, não vou gastar nada Porque eu já tenho todos os 7 stars Se vocês querem que eu traga o vídeo ajudando vocês Traga live ajudando vocês aí no All Star Eu vou estar ajudando Mas, o batalha, o auto-battle Que é o jogo automático Ele é muito bom para os tapés Para o pastelar Que você pode deixar num GS auto-click, gente O GS auto-click, ele serve para quê? Para você, tipo, colocar seus movimentos Salvar seus movimentos E deixar ele simplesmente fazendo o que vocês querem Tipo, auto-battle Pronto, vai no início, vai no primeiro mundo Porque é do Store Mode Ou do Ticket Que resolve E eu também vou estar trazendo todos os códigos Enquanto isso O Aéreo está funcionando perfeitamente Vamos clicar, botar aqui a Ivankov E esse personagem que eu peguei é muito bom, gente Para Store Mode, para Rage Para também, para Store Mode O Store Mode, Rage E também para Ó, que bugado, gente A internet E também para o GlauTed, né Que é o GlauTed E também Tor Mode Que é Flow 1 Conta meio bugado, a galerinha Eu vou estar trazendo todos os códigos ativos Que funcionam para vocês aí Então coloca aí Eu vou crescer a tela para vocês Depois eu volto com a tela normal Para explicar para vocês Como está bom essa atualização Com esses dois novos personagens Com coisas incríveis Com atualizações sensacionais, beleza? Então vamos crescer a tela para vocês A partir de agora Pronto, galerinha A tela está grande para vocês Então coloca o código NeuPDateCode NeuPDateCode Vai te dar 1502 Você só precisa de 30 minutos Para esse código estar funcionando Deixa eu só colocar aqui um personagem Para acabar logo com É só colocar o cooler aqui Já para acabar com esses poderosos E acabar com muitas coisas aqui Porque é muito fácil aqui Fazer Pronto, gente Agora eu faço aqui Coloco aqui no automático Você vai precisar gastar 20 gemas Para estar funcionando Pronto Aqui ele vai jogar automaticamente Claro, está meio bugado Está, gente Por que eu digo Está meio bugada? Porque é simplesmente É assim O jogo Ele não descreve Qual o personagem que vai colocar Você vai colocar no início No meio ou no fim Então é complicado Então colocou NeuPDateCode Aí Então o AutoBlat É porque você tem que ter Um reconhecimento aí Para você estar Matimizando Colocando os personagens Que vocês Vai dar certo Tem que ser personagens bons Personagens de Store Mode De Info Quer dizer que Info Não funciona, né? Então Se vocês colocar AutoBattle toda hora E clicar aqui Em configurações Está vendo aqui Aí é o AutoReplay Isso vai ajudar demais A vocês conseguir Seu Para assistir Seu StarPers aí Coloca NeuPDateCode Coloca aí também Esse código NeuWorld2 NeuWorld2 Esse código vai também Te dar 150 StarDirt Mas esse Esse código NeuWorld2 Ele Exatamente Só vai funcionar Se você ficar 200 minutos no jogo Mas isso aí Você fica Facilmente E o universo se resete Gente Esses códigos São os códigos Que estão funcionando perfeitamente Vai te dar 450 StarDirt Para você conseguir Os personagens Que vocês queiram aí Do É Do Do Passos Estelar Do Passos Quer dizer Do Passos Estelar Não Do banner Especial De StarDirt Gente Tem muitos personagens Que vocês não conseguiram Depois vem As Rage O complicado É as Rage Que você não consegue Ajuda Mas eu darei Uma dica importante Para vocês Vai no grupo Do Discord Dele Tem muita gente Está ajudando Lá no Units Rage Evolution Rei Rage Olha galera Tá vendo Que eu fiz Eles Às vezes Coloca Tá vendo Como colocou Eles colocaram Tipo Automaticamente Auto Battler Pronto Aqui eu vou conseguir Passar E aí eu vou ganhar Muitos levels Aí Num Star Pes Já vamos clicar Replay Ou se não Clica aqui Em Pra frente Né Ringer Lá no Lá no Ok Ganhei Dezoito Gemas Gastei Vinte Ganhei Dezoito Tá bom Gastei Dois Então Por exemplo Vamos lá Vamos contar Lembrando Gente Esses códigos São os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Dessa atualização Essa atualização Veio muitas Coisas Fantásticas Veio com Sete De bugs É Falar em Bugs Gente Enquanto Vocês estão Colocando Os códigos Que eu vou Clicar Aqui Eu vou Dar uma Dica Importante Para você Conseguir Todos os Personagem Do Banner Especial Dica Super E Mega Importante Com esses Três códigos Que eu coloquei Para vocês E eu vou Repetir De novo Que aí É Eu vou Repetir Para vocês Ó Vamos lá Deixa eu Só colocar A Ivan Cove Aqui Ó Pronto Vamos colocar A Ivan Cove Aqui Vamos clicar Normal Game Speed Ok Ó Gente Com esses Dois Codes Que eu Estou Colocando Aqui Universe Reset E Também Os Três Codes Que eu Passei Para vocês E Neu Pede Code E Esses Código Vocês Fazem O Seguinte Ó Universidade Que é 150 Stardust Vai No Primeiro Mundo E Gira Três Giro De Dez Mais Um Grátis Girou Três Giro Dez Mais Um Grátis Não Conseguiu Nesse Nesse Mundo Um Já Vai Sai Do Mundo Um Você Sai Do Mundo Um Rapidamente E Vai Pro Mundo Dois Pro Pro Mundo Dois Por que Eu digo Isso Galera Porque Você Indo Pro Mundo Dois É Espetacularmente Dizendo Muito Fácil Você Vai Pro Mundo Dois Porque Vocês Vão Ganhar 450 Neu Pede Code Universidade Reset E Neu De Dois Você Vai Necessariamente Chegou No Mundo Um Não Conseguiu Com Três Giros Dez E Um Grátis Dá Quarenta Quarenta Personagens Você Vai No Segundo Mundo E Gira Três Dez E Um Grátis E Aí Você Vai Conseguir Por Que É Tipo Um Bug Gente Ele Vai Mudar De Servidor Tipo Você Tá Com Servidor Público Claro Tem Que Ser Público Você Tá Com Servidor Público Com As Pessoas Aí Você Vai Pro Mundo Dois Já Tem Outras Pessoas Diferentes Isso Que Acontece O Book Por Que Eu Digo Isso Porque Sempre Deu Certo Pra Mim Eu Tenho 450 Sardane Vou Pro Mundo 1 Não Consegui Vou Mundo 2 Não Consegui Volto Pro Mundo 1 De Novo E Aí Vai Conseguir Com Esses 450 Igual Pra Vocês Vai Conseguir Um Personage Sete Está Claro Vai Pegar Cinco Estrelas Vai Tá Tentando É Ele Vai Fazendo Tentando Fazer Na Rage Aí Vocês Me Chamam Eu Ajudo Vocês A Fazer Muitas Coisas Muitas Muitas Rage Aí Pra Vocês Beleza E Agora Dica Importante Esse Personagem É É É O Lich Shield Ele Serve Pra Tudo Gente Ele É Damage Ele É Um Personagem Super Top Super Interessante De Se Usar E Super Incrível Agora Gente Ó Vou Colocar Como Eu Digo Pra Vocês O Último Código Aí Pra Vocês E Já Vamos Deixando Like Vamos Compartilhando Se Inscrevendo No Canal Ativando Sininho Né Porque Pra Me Trazer Mais Víde Interessante Já O Estátua Defensão Hoje Tem Outro Vídeo Top Pra Vocês Já Colocar New World 2 Pronto Colocou Esses Códigos Aí Vamos Colocar De Novo Pra Vocês E Esses Códigos Estão Funcionando Perfeitamente Pra Vocês Vamos Clicar Aqui Depois Eu Vou Colocar Em Simplesmente Aí Pra Vocês Agora Vou Então Ó Vamos Lá Vamos Lá Marcos Drummond Pronto Pronto Agora Ativei Agora Eu Chego Ativo Aqui Ó Galerinha Porque Ó Evite Gemas Pronto Aqui Vai Ser Muito Fácil Porque Eu Já Ativei Aqui O Ó Lá Tá Vendo Que Onde Colocou Gente A Ivankov Mano Aqui Automático Se é Com Cooler Se é Com Aqui Também Tá vendo Que Não Tá Gastando Mas Tá Aqui Já Começou A Gastar Se é Também Com Com Cooler Se é Com Ivankov Se é Com Tangiro Depende Do que Eles Vão Fazer Vamos Ver Ó Já Tô Gastando Já Tá Gastando Aqui Ó 80 Aqui Deixa Eu Ver Não Tá Gastando Aqui E Aqui Eu Posso Também Tá Automático Mas Eu Posso Assim Que Ganho Dinheiro Pronto Aqui Ivankov Não Focou No Ivankov Ata Focou Aqui Ó 27.7 Carra Deixa Ver Aqui Deixa Ver Se Dá Ao Estato Defens E É Isso Valeu